Maiar! Bem-vindos a mais uma guerra de classe. Vocês estão prontos. E o Lysoki está chegando para a batalha. O Glamai Army, mais conhecido como Lolo Compressor. E hoje quem nos desafia é um classe chamado Reverbem Nights. Ou melhor dizendo, Cavaleiros. Corva de Rio. Além de guerreiros, devem ser ótimos pescadores também. Também tivemos convidados ilustres como Malutov e Skubo. A batalha se desenvolveu em um confronto melhor de três mapas. Vamos ao resumo das partidas. Primeiro mapa aberto. Estávamos na defesa e conseguimos segurar. Protegendo o povoado e conseguimos a vitória. Tentou jogar à direita. Quando a movimenta... Opa! O Zero Miami. O segundo mapa estávamos atacando em Galencoate. Bora, vambora. Estão queimando a bandeira aqui. Quando o mestre Engenheiro Yogi fez sua obra de arte e conseguimos entrar na igreja para avançar e tentar conquistar a vitória. Boa! Boa, boa, boa! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Nice! Vambora! Boa! Oi, todo mundo! Vai, 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 vai! Nossa, agora! Realizamos o primeiro push com a estratégia do salto no ar. Vai, vai, vai! Pula! Boa! Preciso de me curar, preciso de me curar. Nice! Ah, vai, vai! De início, boa! Ah, não tem arma! Não tem arma! Não tem arma! Dá soco, bro! Tá conseguindo? Tá conseguindo? Que talhão você do push? Aaaah! Campeão, pô! Miami campeão! Não tem nem o terceiro mapa! Não tem nem o terceiro mapa! Vamos dar vida! Aaaaah! O Miami é protetivo, não é isso, mano? Tá desesperado! Perdeu! Entrega o GPS pro Bambam! Tá perdidinho no combate! Já acabou! Acabou a luta! Dois a ser uma army. Obrigado ao clã Reverbent Nights. E o maior clã das Américas continua em vir. Estamos ansiosos para novos desafios. Quem será o próximo? Amizade. Força! E hora! ... Todos os outros... Para criar engajadores... Nunca não colocou em uma luta... Emagulando! A CIDADE NO BRASIL